Essa é uma gestação de 13 semanas e 13 dias. Primeiro filho da paciente, ela fez o exame aqui mesmo com 8 semanas e agora tá com 13, 3 dias. O nenê já está cefálico, a cabeça para baixo, colo dúltero pra essa região aqui. Placenta posterior, fundo dúltero pra cá, líquida amniótica ao redor do nenê. A Jéssica Corrêa pergunta aqui, ó. Laudo diz que estou com 37 semanas e 4 dias, mais ou menos 10 dias. O que quer dizer mais ou menos 10 dias? 37 você põe 10 dias pra frente ou 10 dias pra trás. Então pode estar com 38 e 3 ou 36 e 4. Tá nesse intervalo sua idade gestacional. Estamos vendo aqui uma gestação de 13 semanas e 13 dias. É o primeiro filho do casal. Esse aqui é um corte transversal na altura da crânia do nenê. Aquela parte mais branca, parece uma borboletinha branca. Essa aqui, ó, é o plexo coroide. O importante é ver que aqui está simétrico, tá? Que está igual a um lado do outro. A cabeça do nenê aqui. A mão está atrás, do lado da cabeça, tá vendo ali, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó, aqui está o ombro, né? Cotovelo, antebraço e a mão aqui, ó. A cabeça está aqui. Aqui está a coluna vertebral do nenê. Olha o rosto do nenê aqui, ó. Repara aqui as órbitas e o cristalinho dentro, além dentro do olho. Aqui estão vendo a coluna vertebral. Eu vi a cabeça, vimos as órbitas, agora estão vendo a coluna vertebral, a espinha do nenê. Só que o nenê não para, então não dá para mostrar para o nenê não parar. Olha lá, a coluna vertebral, as costelas. Vocês sabem, essa mancha escura aqui é o estômago. Aqui estão as costelas e a coluna vertebral. Olha lá, a nuca do nenê. A mãozinha do nenê que eu estou tentando mostrar aqui, que o nenê não para também aqui. Esquece os dedos da mão. Mão esquerda, né? Olha lá, olha. Estão olhando por cima, mão esquerda. Olha lá, os dedão, o indicador. E mais os três dedos ali. Cinco dedos da mão. Essa é a mão direita, olha lá, a mão direita agora. Mão direita aberta. Mão direita aberta e a mão esquerda logo embaixo. Olha lá. Olha o rosto de novo, olha o cristalino, a lente do olho, né? E as órbitas. Aí nariz, a boca. Coração, vamos ver o coração batendo aqui. Coração, olha o coração lá. O médico deu 80% de chance de ser menino. Se o médico deu 80%, não considere o sexo, porque já de cara é 50, 50. Se ele falou 80, é porque é uma chance maior. Mas não há de comprar roupa. Você vai na loja e compra 8 de menino e 3 de menina. Vai ficar esquisito, né? Melhor não esperar um pouco mais e começar a pensar no sexo com mais certeza. A frequência do coração está em 157. Estão fazendo a anatomia agora do nenê. Olha lá, bexiga. Essa aqui é estômago, essa aqui é bexiga, tá? Estão já no abdômen, na barriga do nenê. Ouvimos o coração, aqui está o fígado, o tórax, né? O pulmão não tem água no nosso pormão lá, está tudo bonitinho. O nenê é bem ativo, mexendo bastante. As pernas aqui. Olha o cordão umbilical ali também. Olha lá o cordão umbilical. Deu para ver que tem duas artérias em volta da bexiga ali. Olha lá. Do cordão umbilical vem direção à bexiga duas artérias aqui, ó. Então o cordão umbilical tem três vasos, está normal. Olha o perfil do rosto do nenê. Olha as mãos abertas. É possível contar os dedos da mão do nenê num exame de 13 semanas? Olha lá, é possível. É sempre que dá para ver a imagem do nenê com mão aberta? Não, não é sempre. Tem que levar soja e o nenê está com a mão aberta ali, né? Às vezes o nenê fica uma mão escondida. Nem sempre pega a imagem com a mão aberta assim. Olha a perna do nenê lá. Vocês estão vendo a perninha? A outra perna está por baixo, né? As colchonas do nenê. Joelho. Olha o pé. E a outra perna está aqui, ó. Só que como a imagem é em corte, em fatia, parece só essa bola aí. As perninhas do nenê. Olha lá, uma por cima e a outra por baixo. Essa aí que está por baixo. Olha lá, cruzadinha, não? Eu estou muito acostumado com as imagens. Eu acho que todo mundo está enxergando o que eu estou enxergando. Aqui os pezinhos. Aí o pessoal fala, não estou enxergando nada. É todas as pernas estão cruzadinhas, tá? Quantas semanas? Está com 13 semanas. Doutor, quando o tubérculo dental está reto, tem chance de ser menina? Tem chance de ser menina. A mão aberta lá. A menina é bem mão aberta, né? Espero que o vovô não esteja escutando isso. Atenção, pessoal. Já anda genitália na tela. Começa a colocar umas imagens mais difíceis para você aqui, porque vocês estão muito na moleza aí. Genitália do sexo, sexo... Sexo mulher, sexo gatinha, sexo feminino. Sabia. Você já sabia? Já. Fez sexagem? O que você fez? Intuição de mãe. É. Intuição de mãe já dizia que era menina. Que venha com saúde. Amém. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão.